Triste, triste realidade aqui na Vila Prudente. Choveu, ninguém anda. Olha o caos aqui, ó. Da Roberto Feijó lá embaixo, é sujeira pra todo lado. É lixeira ali jogada, é trânsito infernal. Enquanto não vem os piscinões aqui, ó lá, em monotrilho, aí ó. Alagamento em monotrilho, contraste aí. Enquanto não vem os piscinões, aqui na Iamelo, o Córrego da Mó calaga e provoca esse inferno aqui na região. Tá lá, ó. Vila Prudente, muda a Vila Prudente. Chega da velha política, chega da política velha.